Até hoje, quando alguém me pede pra contar uma piada, eu penso direto na piada do Atum do peixe, cara. Qual que é o nome do peixe comediante? Qual? Peixe palhaço? Atum cavalcante. Ah, nossa, eu achei que era o peixe palhaço. Ia fazer muito mais, sim, tira. Ia fazer muito mais. Não, Atum cavalcante. Cara, é Tom, não é Tom o nome dele. Era pra ter balado Atum. Eu gostei, eu gostei um pouquinho dessa do dia. Achei charmosa, achei charmosa. Eu acho o dia charmoso, eu acho o dia muito charmoso. Qual que é o peixe que dá risada aí pra donha? Qual? Atum malaca. Todas são de Atum. Eu só sei de Atum. Então, não é nem piada de peixe, mas é piada de Atum.